O que que falha é o Mofaja? E esse é o meu primeiro vídeo gravando aqui pra vocês. E esse vídeo vai ser sobre... Mostrando meus bumbum de gangas. E se você não tiver ouvindo nada, é porque estão consertando um negócio ali. Primeiro, eu tenho esse bumbum inteiro super fácil de fazer. Você vai precisar de uma corrente de cachorro, de um pneu de uma bisquete de uma criança e uma blusa velha. Você amarra a blusa velha no pneu, amarra a corrente de cachorro na janela e no pneu. E você tem um brinquedo simples e fácil, super investido. Segundo, eu tenho o Claudio, que o focinho dele já tá todo quebrado. O Claudio é o meu melhor amigo. Mesmo passando a bunda nele. Depois eu tenho a Najaré, que é meu brinquedo favorito. Depois eu tenho o Zé das Cachorras, que ele é super legal. E este minha vó tem super filme, o JTzinho do Grau. Pra falar a verdade, este é dos meus favoritos. Por isso que eu nunca brinco com ele. Então, pessoal, se vocês quiserem parte 2, deixem seu like e se inscrevam no canal. Então, tchau, seus congaceiros.